Eu aprendi que nós não devemos exigir nada de ninguém, que nós não devemos cobrar nada de ninguém, nem até mesmo que elas nos respondam rápido. Sabe por quê? As iniciativas das pessoas, por vontade própria, sem ser exigidas, sem que nós venhamos pedir, elas têm mais valor, sabe? As pessoas fazendo as coisas, sem que nós peçamos, têm muito mais valor, porque elas fazem por amor, por carinho, sabe? Por afeto. Não porque são exigidas, porque quem ama não precisa ser lembrado do seu amor pelo próximo. Quem ama não precisa ser lembrado que há alguém importante na sua vida. Não exija de quem não quer fazer. Não aceite que faça por obrigação pra você. Lembre disso.